Fala, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo a prova de física do vestibular 2025 da UERJ. Eu vou fazer agora a seguinte questão do primeiro exame de qualificação. A questão diz assim, cada batimento o coração humano bombeia cerca de 85 gramas de sangue. A gente admita que a velocidade de saída do sangue bombeado pelo coração seja de 0,4 metros por segundo. A quantidade de movimento do sangue em quilograma vezes metro por segundo produzido pelo coração em um batimento corresponde aproximadamente a... Então, nessa questão, se você não lembrar da fórmula de quantidade de movimento, basta você lembrar da unidade de medida. A unidade de medida da quantidade de movimento, de acordo com o que o problema falou, pediu, né? Foi quilograma vezes metro por segundo. Então, eu posso deduzir que a quantidade de calor é o quê? Massa vezes a velocidade. Só que ele disse que o corpo humano bombeia uma massa de 0,85 gramas. Então, o que eu vou ter que fazer? Pegar esse 85 gramas e transformar para quilograma, que é o que ele está pedindo aqui. Então, eu tenho que lembrar que um quilograma corresponde a mil gramas. Então, para passar de quilo para grama, eu multiplico por mil. E de grama para quilo, eu divido por mil. Então, eu vou pegar o meu 85, vou dividir por mil e ele vai ficar em quilograma. Então, na minha conta, vai ficar assim. Quantidade de movimento é igual a 85 divididos por mil vezes a velocidade. A velocidade tem que ser em metros por segundo. E ele já deu como 0,4 metros por segundo. Se eu pegar o 85 e multiplicar por 0,4, isso vai me dar 34 divididos por mil. 34 divididos por mil é 0,034, três casas depois da vírgula, certo? Quilograma metro por segundo. Por isso que a resposta está na letra C. Beleza?